Tá bom, tá bom, senão eu fico mais apaixonado aí. Olha, um gari e um motoboy, eles foram baleados lá, foi bala, 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 Se eu for assaltado, Deus me livre e isso nunca acontece. Vamos ver os detalhes aqui. Confere o VT junto comigo, por favor. Um motoboy e um gari reagiram a uma tentativa de assalto e acabaram sendo baleados em uma praça no bairro Morada do Sol, Zona Leste de Teresina. De acordo com informações repassadas a nossa equipe, o criminoso estava na rua Orlando Carvalho, quando se deparou com as duas vítimas e anunciou o assalto. Diante da ação criminosa, o entregador tentou fugir e por conta disso, o suspeito efetuou três disparos de arma de fogo contra ele. O gari que presenciou toda a cena acabou se assustando e começou a correr, também na tentativa de escapar do criminoso. Para evitar que o lixeiro saísse do local, o assaltante efetuou mais dois disparos, que atingiram a região da cabeça e nas costas do trabalhador. Após balear as duas vítimas, o criminoso roubou a motocicleta do entregador e empreendeu fuga. Até o momento, ninguém foi preso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também foi acionado para prestar os primeiros socorros. Após os procedimentos, o gari e o motoboy foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina, onde se encontram para tratamento médico. O estado de saúde dos dois é estável. Aqui o cara foi tomar, acho que foi tomar a moto aqui, baleou dois aqui, um veio em Binatesque, que coleta a lista aqui da prefeitura, e o outro entregador, que levou um tiro. Aí ele saiu correndo, atirando e roubou uma moto lá na frente da mulher. Você vê que os caras, eles vão fazer essas paradas e sempre pense nisso. Quando você for abordado por um bandido, o cara não tem nada a perder, absolutamente nada. Se ele vai te abordar, ele está naquela ação para matar ou para morrer. Ele não vai ter medo de você, não. Você que tem que ter medo dele, entregar tudo que você puder entregar. A polícia está na rua, a polícia está trabalhando. A paz, Chico Lucas, duas coisas que eu acho interessantes. É o secretário de Segurança, ele é um cara novo, junto com o governador, que também é um cara novo. Eles estão com grandes ideias, ideias espetaculares. E a gente está com pouquíssimo tempo de governo, já sentindo a mudança para melhor. Eu fico imaginando daqui a dois anos. A polícia vem fazendo e trabalhando intensamente. Mas é difícil você conter tudo, né? Acabar, seria a primeira Secretaria de Segurança no Brasil que iria conseguir acabar. Zerar assalto em uma cidade. Não existe. É difícil, é complicado. Mas o que tem diminuído é um número expressivo. Impressionante. Ei! Você sabia que...